Você já sofreu em algum momento com você mesmo por quando te chamam de comediante? Você é um comediante e você não, eu sou um ator, eu não sou nada disso, eu sou na verdade... Tem esse, porque o comediante tem sempre um momento na fase que ele fala não, eu quero fazer papais sérios porque eu sou um ator. Você já sofreu com isso? Eu me considero um ator. Aí quando eu me chamava de humorista, humorista é assim, você sabe quanta piada? Deve saber. Sei, piada eu sei. Você tem cara de quem sabe quanta piada. Sei quanta piada. Eu não sei quanta piada. Nada? Nem do pontinho, nem de nada? Com pontinho. Mas não é aquela aqui que é um pontinho azul no céu, uma blubuleta, essas coisas. Nada disso, nem é essa. Não, é engraçada. O Fábio também não sabe, não é? Isso é piada? Por isso que eu estou perguntando, nem é do pontinho. Não, isso nem nessa, isso eu não considero, tá no nível lá embaixo. Sei. A única piada que eu sei, não sei se eu vou lembrar agora, pode ser que vocês não riam. Vai. O menino estava na varanda com a mãe, com a avó, com a mãe. Com a mãe. Estava na varanda com a mãe. Olha a pessoa perto da piada, esquece no meio. Ele estava com a mãe, estava do nada assim aquela tarde. Aí ele falou, mamãe, queria fazer uma pergunta. Por que que na nossa família, todo mundo que morre, morre assim de repente? Hein, mamãe? 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 É boa. Mas você sabe que tem uma continuação. Essa piada tem uma continuação maravilhosa. É verdade. Ele tem uma continuação pra piada. Ele fala, mamãe, sabe por que que essa família morre tão de repente? Mamãe? Mamãe? Ela fala, brincadeira, meu filho. Meu filho? Meu filho? É uma rápida. Pode acrescentar essa. Boa. Acrescenta. Isso aí já foi e aumentou. Pra ver, você vê como é velha essa piada. Já teve que aumentar ela. Não, mas essa é a única piada. Que você sabe. Que é mais ou menos, hein? Não, mas eu não sei, não tenho esse dom. Acho que contar piada é um dom. Mas você disse que contar piada é do humorista. O comediante, ele vive a piada. Eu acho que eu separei um pouco por sobrevivência. Eu acho, eu imagino que o comediante seja um ator. E viva de situações. Não quer dizer que o humorista não viva de situações. Mas o humorista, ele é mais solitário, digamos assim. Ele não depende do outro para fazer o público rir. Temos aí vários. Temos Tom Cavalcante, que é um exemplo disso. Sim. O Adnet. Sim. O Adnet, outro dia sai na rua com ele, ele conta piada sem parar, faz a personagem sem parar. Tem uma hora que você não sabe com quem você está do lado. Eu nunca vi uma facilidade. Ele falou que ele nasceu assim. Ele faz voz, ele faz tipo. Ele é um prodígio, é. É, ele é genial. Genial. Ele aprendeu russo sozinho. Ele falou para mim, ele é inteligente. Ele é maravilhoso. Tem essa facilidade. Ele é um humorista. Entendi. O comediante. Eu acho, né? Sim, sim. É, mas não é um xingamento. Você é um humorista? Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Obrigado.